E aí, tudo bom com vocês? Eu sou André Vasconcelos, professor de Educação Física e agora a gente vai começar um mini torneio. Estão preparados? A gente vai abordar a construção de um torneio, a gente vai abordar alguns aspectos específicos da construção de um torneio, mas, de forma geral, acho que vocês vão sair aqui inspirados, empolgados para querer fazer um campeonato, um interclasse, enfim, para vocês fazerem alguma dinâmica nesse sentido. Então, vamos começar porque é a apresentação, né? Que comecem os jogos. O apito soa, crianças e jovens correm, a bola quica. Parece que o campeonato se inicia no momento em que a torcida está posicionada, a arbitragem em ação e o placar mudando. Mas, antes do primeiro jogo ocorrer, há planejamento e muito trabalho para promover reflexões sobre como realizar uma competição saudável. Então, de forma geral, aqui a gente vai começar a abordar esse início da construção de um torneio, entender que a gente vai fazer algumas diferenciações e tudo mais, mas entender que aqui a gente vai fazer a parte do planejamento, de como que efetivamente a gente pode realizar um torneio, tá bom? Então, voltando aqui, é hora do show. Um torneio é uma série de partidas que valem para decidir o vencedor de uma competição. No esporte, é frequentemente utilizado no fim da temporada para coroar o campeão da liga. Torneios são geralmente realizados ao longo de um período curto, mata-mata, e observação importante aqui, que eu quero que vocês destaquem, é campeonato é algo mais longo, ponto corrido. E aí a gente faz essa recapitulação rápida aqui do que seria brincadeiras e jogos, que é para vocês reavivarem na memória de vocês. O que é brincadeira? É aquela prática lúdica, né? Aquela parte mais de diversão, de lazer, de entretenimento, que é mais livre, né? Então, de forma geral, brincadeiras são práticas mais livres. Já o jogo aqui é na concepção de ter respeito à regra, né? Ah, mas a regra é adaptada? Sim, a regra é adaptada e a partir do momento que ela é adaptada, ela deve ser executada, respeitada. Então, aqui a gente já consegue compreender que o que a gente vai abordar é o aspecto do jogo. A brincadeira por ser livre, a gente vai deixar em um segundo plano, né? Porque é a alternativa mais ampla. Mas quando a gente já vai desenvolver a dinâmica do jogo, a gente já vai começar a estabelecer regras, que vai ser o nosso principal ponto fio condutor da estruturação do nosso torneio. Então, entender que a gente vai selecionar jogos e com base nessa seleção, a gente vai estruturar com base em regras. E a principal coisa que eu mencionei da diferença entre torneio e campeonato é que torneio, ele é mais rápido, né? É mais fluido, é mata-mata. Eu contra você perdi, eu avancei. O outro da outra chave vai avançando. Já um campeonato é ponto corrido. O que seria isso? Eu vou jogar com todo mundo. A cada ponto que eu fizer, a cada jogo que eu ganhar, eu marco um ponto, dois pontos, três pontos, a depender do que for confirmado, combinado. E aí a gente vai avançando e vê quem, no final, vai ter mais pontos. Veja a diferença? Mata-mata, rápido. Ponto corrido, vai correndo mais lentamente. Então, de forma geral, esses são os primeiros pontos, tá bom? Então, vamos agora definir o torneio, né? Na hora de estruturar um torneio, diversos fatores são fundamentais na sua elaboração. Nesse sentido, há dois aspectos cruciais para o sucesso do evento. Eles são a regulamentação e os recursos organizacionais. Então, aqui a gente vai o quê? Apontar e elencar qual é a estruturação para definir regras. Que eu sei que vocês adoram burlar regras. Não, a gente faz isso. Não. Então, é para isso que serve a estruturação da regulamentação. E também não adianta dizer que vamos jogar um torneio de hockey no gelo se a gente não tem ringue de patinação, né? Então, a gente vai começar a analisar quais são os recursos organizacionais necessários para a execução de um torneio. Então, vamos entender primeiro o aspecto da regra, né? Então, vamos lá. A regra, é claro. O regulamento é essencial para a realização de um torneio. Esse tipo de documento deve ser conhecido por todas as partes envolvidas, pois evita que ocorram falhas, injustiças, dúvidas e conflitos variados. Afinal, o regulamento formaliza os direitos e deveres da organização e dos participantes, protegendo todas as partes de eventuais tentativas de fraude ou drible nas regras. Então, é aqui nesse ponto que a gente aborda o que vai ter no jogo, o como vai acontecer, o que vai acontecer, por que vai acontecer, o que acontece se acontecer. Então, aqui a gente começa a buscar destrinchar e ser o mais específico, o mais amplo possível, para poder mitigar, diminuir qualquer interrupção que possa fazer com que o evento meio que fracasse. Fracasse por quê? Porque é tipo, burlei aqui, aconteceu aquela dúvida, não, tá errado, tá roubando, juiz ladrão. Então, aqui a gente busca estruturar nesse sentido, como é que vai funcionar aquele torneio. E aí, para estruturar a regra, a gente tem todo o segmento que eu vou passar aqui para vocês, mas é um pouco especial, porque é muita coisa, mas eu vou tentar pontuar de forma bem resumida o que cada um deles, o que deve efetivamente conter numa regra, tá bom? Então, vamos lá. Itens da elaboração da regra. A apresentação, competição e modalidade, participantes e categoria, inscrição, programa de serviço, premiação, equipe técnica, irregularidades e penalidades, exposições gerais. De forma geral, na apresentação, deixa eu até voltar aqui para mim, de forma geral, na apresentação, vocês vão falar o porquê que estão fazendo aquele projeto, qual é a intenção, a gente quer fazer uma dinâmica que reavive a memória e que a gente possa ser estimulado a competir, vivenciar, experienciar e, enfim, aqui na apresentação vocês vão dizer os porquê do que vocês querem desenvolver, né? Em seguida, vocês vão colocar lá a competição e a modalidade. O que é que a gente vai executar? Qual vai ser a modalidade? A gente vai fazer um torneio de futsal, de vôlei, de taquibol? Ia ser maravilhoso um torneio de taquibol, né? Volta e meio a fazer quando eu era criança. Mas, enfim, aqui vocês vão evidenciar exatamente qual é o torneio, do que vai ser esse torneio, né? Na participação e categorias, vocês vão definir se vai ser sub-15, sub-16, 17, vamos dizer as faixas etárias, vamos dizer quem contra quem, tipo, aqui uma boa proposta, uma boa dinâmica, pensando já no aspecto da educação física, é que a gente busque fazer essa integração entre meninos e meninas. Ou seja, não precisa, ah, é só um time de menina, é só um time de meninos. Aqui a gente pode fazer essa proposta do mix, de, tipo, fazer uma competição em que todo mundo consiga participar e integrar, né, de forma relativa, todo mundo juntinho. Seria uma alternativa, mas se for separado, se for junto, enfim, aqui você começa a destrinchar de que forma isso vai acontecer. Também vai ter o período da inscrição. Você faz a inscrição antes, tem mão, que é pra poder definir quem vai jogar com quem, quem vai ser o quê. A inscrição, período prévio que a gente executa pra saber quem é o quê, tá bom? Então, programas e serviços, quais são as dinâmicas que vão acontecer, qual é o tempo, qual é a duração, é todo o aparato de tempo que a gente vai utilizar, né? A outra parte importante é premiação, que é, tipo, tá, a gente vai ter uma turnê, mas vai ganhar o quê? Também é outro ponto importante, a equipe técnica, que é quem vai optar, né, quem é que vai ser o juiz. E aí temos a irregularidade e penalidade das exposições finais. Nas exposições gerais, é aquilo superficial de, tipo, alguma coisa que não foi mencionada, algo que foi esquecido de forma geral, e as irregularidades e penalidades é o que a gente vai aprofundar, porque é aonde a gente tem que ter um pouquinho mais de ênfase no sentido de, tipo, como a gente tá buscando respeitar as regras, a gente tem que entender um pouquinho melhor quais seriam as consequências dessa, desse descumprimento, né, do regulamento. Então, lá, ó, uma das principais vantagens de contar com o regulamento abrangente é a transparência. Se as regras, irregularidades e as punições ficam claras desde o início, todas as situações podem ser resolvidas sem grandes conflitos. Portanto, as seguintes situações devem ser destacadas. Casos de indisciplina, irregularidades nas inscrições, erros de arbitragem, ou, e entre outros, né. Além disso, vale incluir um trecho que explique como as equipes podem entrar com recursos para garantir que nenhuma injustiça seja cometida. Por exemplo, lá você colocou na regulamentação que só podiam ser crianças até 15 anos. Aí se inscreveu uma pessoa de 16. Isso é uma irregularidade, não é? Era só até 15. Uma pessoa de 16 anos se inscreveu, então ela não pode jogar. Então, o que fazer? Como fazer? Então, ali na especificação da irregularidade, é um direcionamento que vocês podem fazer e entender o que pode ser feito, tudo bem? Então, é nesse segmento que vai funcionando. E aí, já no aspecto de recursos, que a gente finaliza essa parte de regra, a gente já vai para a parte de recursos, né, de como a gente vai fazer para desenvolver, temos recursos para atividade. Na elaboração de um torneio, é fundamental que haja um esforço coletivo para que o evento possa acontecer. Além disso, ter consciência dos materiais necessários é crucial. Sendo assim, estabelecer parcerias é uma boa alternativa para a realização do evento. Logo, é importante buscar entender quais as necessidades e o que pode ser feito. E, a depender da atividade, a escola pode buscar auxiliar com bolas, redes, tabuleiros, jogos de mesa e um lanche para repor energia, né? Porque depois que a gente termina o torneio, a gente quer comer. Mas, de forma geral, aqui a gente começa a pensar no que eu vou precisar para desenvolver aquele torneio. Ah, vai ser um torneio de futsal, então ele tem que ser em uma quadra. Onde vai ser essa quadra? Além da quadra, eu preciso também do material. O que é o material? Preciso da bola, preciso que aquela quadra tenha uma trave. Como é? Ah, mas a gente pode adaptar? Quando a gente pensa no nosso universo, pensa no nosso bairro, pensa na nossa rua, a gente vai adaptando tudo. A trave vai ser duas sandálias, dez passos, que a gente vai colocar uma sandália da outra. A gente pega uma bola, ah, pode ser uma bola de... Faz um papel, passa fita, 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 vai rolar na sacola. A gente vai adaptando. Mas, quando a gente faz uma regulamentação mais ampla, a gente busca fazer parcerias que possam colaborar. A gente fala, ah, vou falar com o seu Zezinho da Venda, que se ele der uma bola para a gente, depois a gente vai e entrega um panfletinho para ele. Sei lá, alguma coisa nesse sentido. E, no caso de parcerias na escola, a escola a gente busca ter o recurso necessário para suprir as necessidades ali das práticas definidas. Tranquilo? Então, a gente compreendido isso, a gente vai fazer o quê? Se divertir. Então, agora é a hora da diversão. Provavelmente, depois dessa aula, você deve estar louco para organizar um torneio interclasse. Mas, lembre-se, competir apenas pelo anseio de vencer tira o prazer da experiência. O grande objetivo dessa prática é a diversão. Com tudo devidamente planejado, as ferramentas certas e a ajuda necessária, a disputa será incrível. Seja ela um torneio amador de futebol, com seus amigos ou algo mais grandioso. De qualquer forma, criar e organizar competições esportivas é mais simples do que você imagina. Então, aqui é aquele momento que eu deixo livre você para pensar, refletir, tipo, acho que eu quero fazer algum torneiozinho. Com base nisso, na parte da regulamentação, com base no material necessário, você começa a se direcionar para o desenvolvimento de um torneio. E, além de desenvolver um torneio, eu quero que você desenvolva a sua expertise para saber se consegue botar em prática. Então, vamos exercitar. Questão número 1, são elementos presentes na regulamentação. Alternativa A, vencedores. B, perdedores. C, irregularidade. Letra D, patrocínio. Está muito fácil, porque foi a última coisa que a gente mencionou, é a irregularidade. Seguindo, também temos a questão 2, que é qual é a característica do torneio, é uma característica do torneio. A alternativa A, ser longo. B, ser de ponto corrido. C, não ser realizado em um período curto. D, não ter regra. Atenção... Aliás, a letra C era ser realizado em um período curto, porque essa é a resposta certa. Ser realizado em um período curto. Pronto, estava fácil, estava fácil. E já que estava fácil, eu vou deixar você organizar um torneio. aliás, aproveita e acessa a plataforma Eduq para ver mais aulas e tudo mais. E nos vemos no torneio por aí. Quem sabe a gente vai lá fazer uma competição, beleza? Nos vemos na próxima. Até lá. E aí